Saudações irmãos e irmãs, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos à biografia de Franz Hartmann, um iniciado teósofo em Rosa Cruz. Apresentamos a biografia de uma das personagens mais misteriosas do esoterismo e ocultismo, ele que passou pelo ateísmo e também conheceu várias religiões. Iniciou sua jornada iniciática ao lado de Madame Blavatsky em Adyar, onde era membro do conselho da Sociedade Teosófica e está entre os fundadores da filial da mesma na Alemanha. É iniciado no Martinismo de Papos e junto com Royce e Karl Kellner, ele auxilia a fundação da Ordo Templis Oriente. É o iniciado e se torna soberano chefe da maçonaria egípcia, o rito de Memphis Mishain na Alemanha, e relata um encontro com adeptos Rosa Cruzes, numa história que mudará todo o esoterismo ocidental. Hartmann inspira Heinrich Trinker, fundador do Colégio Pansófico, inspira Harvey Spencer Lewis, fundador da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a Mork, e também Dr. Krumheller, fundador da Fraternitas Rosa Cruciana Antigua. E teve uma vida dedicada tanto ao ocultismo e esoterismo, como a cura, ao alívio, ao tratamento de doenças e pessoas com tuberculose, e a tradução das obras tanto do ocidente como do oriente. Com a palavra, Dr. Franz Hartmann em sua autobiografia. Acostumado há muito tempo considerar esse mundo evanescente de ilusões como uma grande comédia, e seus atores como máscaras em constante mudança, nas quais apenas a realidade eterna escondida atrás do véu da matéria visível é digna de consideração séria, considero os assuntos mundanos de personalidade os piores, inclusive a minha, como sem grande importância, e não tenho o grande desejo de desfilar minha própria personalidade com suas virtudes e vícios perante o público. No entanto, cada um de nós pode aprender algo útil ao ser informado da experiência do outro, Como minhas experiências e aventuras, especialmente no que diz respeito aos assuntos ocultos, foram um tanto extraordinários e interessantes, ilustrando além disso a ação do karma adquirido em encarnações anteriores, tenho o prazer de fornecer o seguinte relato. Nasci em 22 de novembro de 1838 em Donawer, uma pequena cidade no Danúbio, na Baviera. Quando eu tinha cerca de um ano de idade, meus pais se mudaram para Kemptem, no sul da Baviera. Lembro-me que mesmo na minha juventude, parecia-me como se eu fosse composto de duas personalidades. Falei de mim mesmo como sendo dois meninos, um bom e um ruim. O bom era sonhador e idealista, e às vezes tinha belas visões, talvez lembranças de um estado devaxânico que havia ocupado antes da sua atual encarnação. O ruim era muito obstinado, pronto para perpetrar todo tipo de maldade e truques repreensíveis. E pelo que sei, ele pode ter sido um assim chamado morador do limiar, morador do umbral. Ou seja, uma forma moldada pelo mau karma durante uma encarnação anterior, e tendo sobrevivido ao Kamaloka. Kamaloka, do sânscrito, é um plano astral para a purificação do corpo dos desejos, para a purificação ou purgação. Segundo o glossário teosófico, é um plano semimaterial para nós subjetivo e invisível, onde permanecem as nossas personalidades desencarnadas, as formas astrais, chamadas Kamarupa, até que elas se desvaneçam pela completa exaustão dos efeitos dos impulsos mentais que criaram desses ídolos do ser humano. É um plano de desejos, ligado ao corpo dos desejos, ou um limbo ou purgatório. Eu sempre amei a solidão, e meu lugar de descanso favorito era perto do topo de uma árvore de uma floresta de pinheiros em uma colina, onde eu construí um ninho de galhos e conversei com os espíritos do ar, ou passava horas na praia de uma solitária lagoa escondida entre morros e rochas, onde imaginei ver as ninfas brincando entre os nenúfares e ouvindo músicas. A relação com os espíritos da natureza era para mim tão real e interessante, que me importava muito pouco estar em companhia dos meus colegas de escola e participação de suas brincadeiras. Na verdade, isso desenvolveu um certo sentimentalismo em mim. Meu anseio por aquilo que está além dos sentidos, e pelo misterioso, pode ter sido a razão pela qual eu estava fortemente atraído pelas cerimônias da Igreja Católica Romana, em cujas doutrinas fui educado. Eu não estava ciente que os mistérios da religião devem primeiro ser compreendidos no conhecimento do coração, antes que possam ser compreendidos pelo cérebro. Aos 21 anos, Hartmann se ofereceu para a artilharia de Baviera e participou da guerra entre Áustria e Itália em 1859. Ele então estudou medicina e se tornou médico em 1859. A adolescência de Hartmann é marcada pelo materialismo e agnosticismo, pois não encontrava as respostas nos dogmas religiosos, intuitivamente buscava algo a mais. Na idade adulta, após beber do conhecimento de várias seitas e religiões, através das suas viagens de trabalho, Hartmann presencia fenômenos de materialização numa sessão espírita nos Estados Unidos. Prossegue o doutor em seu relato. Eu era, e claro, ainda sou crente nesses fenômenos, pois não posso desconhecer aquilo que realmente experimentei e conheci como qualquer outro fato da minha vida diária. Mas a experiência com a minha amiga Kate Wentworth já tinha ensinado que esses fenômenos provavelmente nem sempre foram causados pelos espíritos dos seres humanos, e que certamente muitas vezes eram originados em forças ou poderes ocultos e mais inteligentes, mas desconhecidos para nós. Enquanto a minha perplexidade estava no seu auge e eu desesperava a possibilidade de saber algo certo sobre essas manifestações, uma série da The Theosophist, uma revista editada por Helena Blavatsky e publicada em Madras, caiu em minhas mãos. Continha um artigo que descrevia a constituição cétupla do homem e os sete princípios do universo. Isso veio a mim como uma revelação e pareceu me fornecer a chave para aqueles mistérios cuja explicação eu tinha procurado durante tanto tempo em vão. Fiquei encantado com essa descoberta e meu maior desejo agora era conhecer pessoalmente Madame Blavatsky e aprender com ela mais sobre os segredos da vida e da morte. Escrevi-lhe e algumas semanas depois tive um sonho vívido. Sonhei ter visto uma carta com o endereço escrito com uma letra para mim desconhecida e com um estranho selo postal colado no lado errado da mesma. Fui aos correios e lá encontrei essa carta idêntica na minha caixa com o selo colado do lado errado. Era uma carta de adiar escrita pelo presidente da Sociedade Teosófica Coronel Scott que em nome do seu mestre me convidou a ir à Índia e colaborar com ele. Algumas palavras amáveis foram acrescentadas por Blavatsky. Claro que após tal convite eu não tinha qualquer desejo de permanecer nos Estados Unidos da América ou para continuar a prática da medicina e no mês de setembro de 83 deixei o Colorado e comecei a navegar para a Califórnia com o objetivo de navegar para a Índia. Parei em Salt Lake City no meu caminho para estudar a vida dos mórmons a caminho de São Francisco. Sempre foi minha experiência que se uma pessoa desejar dar um passo em frente para o caminho do progresso na espiritualidade alguns grandes imprevistos obstáculos internos e externos irão surgir para impedir. Nesse momento Hartmann se apaixona e quase desiste das suas aspirações espirituais mas finalmente opta pelos anseios da sua alma. Em 4 de dezembro de 1883 chegamos a Madras e fui a Diyar onde fui acolhido por Madame Blavatsky para o meu futuro lá como ela expressou. Antes de me retirar para descansar expressei o desejo de ver os quadros dos Mahatmas esses seres misteriosos superiores ao homem dos quais tanto ouvi falar. Fui levado ao andar de cima para ver o santuário no qual esses quadros estavam mantidos. As imagens apresentavam dois homens com feições orientais e com roupas correspondentes. A expressão de seus rostos era suave e ao mesmo tempo serena. Algum tempo depois eu vi o Mahatma Moriael em sua forma astral. Ele me apareceu acompanhado de outras duas formas astrais de dois Shelas. Sua presença deixou uma influência estimulante e edificante que não desapareceu até vários dias depois. Hartman continua descrevendo em sua autobiografia um pouco da personalidade de Madame Blavatsky. Ela não afirmou ser uma adepta mas apenas um instrumento consciente de um poder inteligente superior a sua própria personalidade. Ela costumava dizer a minha aprendizagem é do meu mestre num passo de um refletor da luz luminosa de outra pessoa. Parece-me que o mestre era o seu próprio eu superior e que todos têm uma tal luz escondida dentro da sua própria alma mas nem todos estão conscientes disso. Homens e mulheres podem ser comparados a lanternas em que tal luz existe e em alguns é apenas uma faísca que ainda não foi descoberta. Em outros o pavio é um brilho suave enquanto em casos raros dá uma luz brilhante que brilha através de um cristal. Muitos dos que presumiram julgar o caráter de Blavatsky só conseguiram ver o brilho da lanterna mas estavam cegos para a luz contida na mesma. Assim Madame Blavatsky parecia ser duas pessoas ao mesmo tempo manifestando-se num só corpo e não tenho dúvidas de que o seu eu interior real ou permanente estava em comunicação com outras inteligências superiores existentes no mesmo plano e assim podiam comunicar seus conhecimentos através da sua instrumentalidade ou ação no mundo exterior. Essas inteligências ou mestres afirmava ela eram certos adeptos que ainda viviam no Tibete e possuíam grandes poderes ocultos tal como impressionar mentes adequadas à distância pelo que agora se chama telepatia sair nas formas astrais ou corpos de pensamento e materializar-se usando o organismo de Helena Blavatsky e outros discípulos para a produção dos fenômenos ocultos entre outras coisas. Todas essas coisas que há alguns anos atrás pareciam incríveis parecem agora bastante possíveis à luz do que as recentes investigações de ciência oculta lançaram sobre esse assunto. A minha própria experiência nessa linha convenceu-me de que tais mestres existem. Estive presente em certas ocasiões quando o mestre lhe apareceu e ela falou com ele. Não consegui vê-lo com os meus olhos mas senti a sua presença. A sua influência impregnou todo o meu ser e encheu-me de uma sensação de felicidade indescritível que durou vários dias. Esse poder despertando dentro de mim um estado de consciência mais elevado fez-me sentir em ocasiões como se eu fosse eu e o meu próprio mestre. Após o caso das cartas dos mestres que caíam do teto e apareciam pela casa serem denunciados por Madame Coulomb e seu marido e os alçapões onde elas eram colocadas serem descobertos dando início ao episódio caso Coulomb Hartman defende Madame Blavatsky da seguinte maneira Parece estranho que Madame Blavatsky embora ausente na Europa tivesse algo a ver com a escrita das cartas e a confecção das armadilhas Não posso me livrar da convicção de que elas foram feitas por alguém na sede A pedido do presidente da sociedade teosófica da época Hartman evita comentar longamente o ocorrido para evitar a possível confusão entre a instituição e o erro de um ou de alguns membros Madame Blavatsky enfrentou diversos tribunais e para evitar algum desacato rompante da mesma devido às pressões emocionais os presidentes da sociedade teosófica decidem que ela deveria ir à Europa aos cuidados do amigo e doutor Hartman para evitar algo tão desagradável foi considerado sensato mandá-la para Europa e me pediram para cuidar dela Hartman retrata em sua autobiografia uma Blavatsky humana que passa por variações de humor compreensíveis à sua missão e sua alta espiritualidade numa época com poucas mulheres escritoras e líderes espirituais assim de vez em quando se irritava ou elogiava as pessoas provavelmente foi o erro que ocorreu entre a amizade de ambos onde num período ela o acusa contudo também não o larga nem ele a ela após algumas semanas Hartman parte para Kempten para rever a cidade e os amigos enquanto Blavatsky foi a Wurzburg a partir desse momento Hartman deixa de ser apenas um seguidor apagado e toma o seu próprio caminho deixa de ser coadjuvante e toma a iniciação pelas próprias mãos cansei-me de teosofia que devido a posição que ocupava na sociedade consistia em derrotar os ataques de seus inimigos disputar com missionários e brigar com pesquisadores psíquicos eu ansiava pela paz pela solidão das pradarias do Texas eu estava quase pronto a partir quando conheci um ocultista que era o líder de um grupo um pequeno grupo dos verdadeiros Rosa Cruzes ter seu nome escrito no registro de alguma sociedade que se autodenomina Rosa Cruz não confere alguém a luz rosada e dourada do amor e da sabedoria que vem do desdobramento da rosa no centro da alma assim amados irmãos irmãs amigos do canal terminamos a primeira parte teremos que dividir e a partir daqui a próxima parte com a iniciação com os Rosa Cruzes as ordens ocidentais fica para a segunda parte em breve um forte abraço a todos e aí